O prazo para tirar carteira de habilitação voltou a ser de um ano. Aqui em Londrina, a unidade do DETRAN já está registrando mais movimento de novos condutores, candidatos a novos condutores. A procura pelo DETRAN de Londrina tem sido grande nesse início de ano. Muita gente tem buscado a unidade para fazer transferências de veículo e colocar a documentação em dia. Fazer a renovação da carteira. Então, era para fazer pelo site do DETRAN, mas eu não consegui, daí eu vim direto aqui. É, pelo momento está bem intensa. Imaginei que estaria menos. Outro setor que também está movimentado é o de avaliação de novos condutores. Durante a pandemia, o prazo para quem havia iniciado o processo, desde 2019, estava suspenso, já que muitas etapas, como as aulas teóricas e práticas, ficaram comprometidas e precisaram ser adiadas por diversas vezes. Uma nova resolução reestabeleceu esse prazo e quem já tinha começado o curso de formação para condutor até o ano passado, tem até 31 de dezembro desse ano para concluir o processo. Para quem deu entrada agora na CNH, o prazo será de um ano a partir da data em que deu entrada na CNH. Quem já tinha um processo aberto, que esse processo foi aberto até o dia 31 de dezembro de 2021, ele tem até o dia 31 de dezembro de 2022 para concluir o processo. Quem iniciar o processo neste ano, a partir de janeiro, né, a partir do dia 1º de janeiro, tem até o ano de 2023. Fica o prazo de 12 meses para concluir o processo. O processo para a habilitação inclui a avaliação de aptidão física e psicológica, 45 horas de aulas teóricas e testes sobre legislação com 30 questões. O candidato tem que acertar pelo menos 21 delas, além de, no mínimo, 20 aulas práticas. O DETRAN cobra uma taxa de R$ 497,00 para quem vai tirar a habilitação em uma única categoria e R$ 547,03 para carro e moto juntos. O exame prático é a última fase para quem vai tirar a carteira de habilitação. Se aprovado, o documento sai em até 7 dias, mas se a pessoa reprovar aqui, pode marcar o reteste, quantas vezes quiser. Mas aí, por cada uma delas, terá que pagar uma taxa no valor de R$ 33,41. A Edmara veio fazer o exame prático pela segunda vez e de novo reprovou na hora da baliza, que é o momento de estacionar o carro entre dois obstáculos, que simulam veículos parados. Só que ela não desistiu e nem ficou abalada. O jeito vai ser fazer o reteste. Foi bom, foi bom. Só um errinho básico que acontece mesmo. Mas foi bom, não tem o que falar. E agora, o que vai ter que fazer? O reteste. Está tranquilo, acontece. Em outra avaliação, três amigas que faziam o curso juntas foram aprovadas e comemoraram. Uma delas estava passando pelo exame pela terceira vez. Não, passei mal, né? Vim assim, nervosa, ansiedade a mil, o coração vai sair pela boca. Por Deus, eu passei. A Gabriely começou a tirar a carteira em 2019. De lá para cá, ela ficou desempregada e enfrentou dificuldades, além da pandemia, que também atrapalhou. Mas agora, ela finalmente foi aprovada. Eu tive um pouco de complicação, sim, né? Por conta do desemprego, que eu também fiquei desempregada, para mim poder estar dando continuidade aos processos, né? E aí hoje eu passei, eu estou muito feliz.